e lá vai Baby Doge novamente né agora o povo fica até com medo né o povo agora vai ficar até com medo fala pô eu critiquei tanto Baby Doge eu não abracei Baby Doge nos momentos difícil agora Baby Doge tá quebrando tudo tá me entregando o lucro e eu sempre critiquei Baby Doge o povo agora vai começar começar levemente a se arrepender entendeu vai começar a ficar com medo e muito medo inscreva-se no canal da Cripto News você é fã Baby Doge coin sua obrigação é se inscrever aqui aqui tem notícias de Baby Doge de última hora a sua mão diretamente para você ouvinte é isso Baby Doge tá rompendo os 500 milhões de dólares de valor de mercado explodindo em alto um volume começa a ficar um volume muito bom e ele pode melhorar muito ainda mais daqui a pouco ele bate um bilhão e a gente tá lá nessa caminhada de alta de Baby Doge para superar os 700 aí milhões de dólares e buscar o tão sonhado bilhão né bilhão e bilhões seguindo ainda tem contas para acertar com o Flock né passar o Flock devagarzinho será que um dia ele chega em pepcoin é que tá muito distante bom mas uma coisa certa quem vai listar o Baby Doge primeiro você tem de um lado em base segunda maior do mundo é mais uma das mais antigas e o outro lado você tem a Bainese Bainese uma novinha né chamar Bainese de novinha vem 2017 inovou o mercado e continua inovando e aí quem você acha que vai listar o Baby Doge aqui na aba comunidade eu já deixei a margem em votação então já estamos percebendo 200 votos né 200 inscritos aí se manifestando a galera botando 33% Coinbase 67% a Bainese futuro e aí quem vai listar o Baby Doge uma coisa certa caminho ele tá percorrendo e tá subindo a todo vapor até porque se ele parar o Boni tá ali de olho doido para passar e quase passou ontem mas Baby Doge abriu vantagem de novo eu vi um comentário interessante aqui no canal um desse comentário é esse aqui o clube água cristalina falando aqui ó quem não embarcar vai perder a viagem é mais ou agora agora que o povo quer embarcar agora agora eu quero saber cadê o povo para embarcar comigo aqui ó aqui aqui ó aqui ó ninguém tava aqui todo mundo tá criticando de Baby Doge ganhou um zero a mais a faliu a morreu ao qual o volume do Baby Doge um milhão de dólares né ai ai isso era muito ainda em que Baby Doge variou aqui ó perdendo o volume para caramba tava nos negócio de mil dólares aqui ó milzinho né 840 mil negócio cansado né chegava nem a um milhão agora Baby Doge tá com 55 milhões e pode fazer história ainda outro comentário interessante aqui o Cassiano Peçanha falando o seguinte onde tem aí Baby Doge para comprar sinceramente Baby Doge disponibiliza para você lá na própria website aonde ele já tá listado então vamos lá com bastante calma você vai procurar o Baby Doge chegando aqui no Baby Doge você clica aqui no portal o portal o portal é tudo portal Baby Doge né desde a auditoria e tudo mais aqui tem aqui você clica em Website e aqui no site aparece tudo certinho bem atualizado para você lembrando que todo ano Baby Doge atualiza o seu site né e aqui você observa das plataformas na qual Baby Doge já tá disponível o Poloniex o swap swap P2B coinex a Kucoin né a Probit a Latoken o Baby swap é o próprio Baby Doge swap também a do tigre né a Deepcoin né ao que é aqui tudo disponível se você roubo global que agora é HTX tá você a não conseguir chegar até aqui basta ir no coinmarketcap e vim aqui em mercado né aqui na aba mercado aqui ó aqui é onde Baby Doge tá sendo negociado por exemplo desses 50 milhões de dólares de volume 26% equivalente a 14,7 milhões que não está sendo negociado na UKX então o que é x-gate web na HTX a bebezinha BB o coin a braba do México Baby Doge swap Uniswap Pancake swap a braba da Juventus e é isso diversas plataformas de negociação Outro comentário interessante Botar meu povo, Baby Doge lutou tanto Merece Ela não, é ele, lá ele, lá ele Ele merece Aí o justo Não é isso? Ele merece, é, Baby Doge Merece mesmo Tanta luta, suportou Sobreviveu o mercado de queda E sim, quem faliu no mercado de queda Safeman, FEG Essa galera toda quase entrou em falência Caiu pra trás, Saitama A galera, tudo que tava com Baby Doge Lá em 2021 Quem sobreviveu, Flock, Baby Doge Nasceram outros Pepe, Bonk E a galera das antigas Do ciclo anterior Querendo ou não, Baby Doge e Flock É do ciclo anterior Sobreviveram e construíram Grandes comunidades Praticamente eles não tinham nada Agora eles tem diversos projetos E tem um enorme exército Uma extrema utilidade Nas costas É isso Comente aí quem vai listar Baby Doge primeiro Pode vir aqui nessa publicação Da aba comunidade Ou nesse próprio vídeo Beleza? Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau